Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo jóia. Comigo também está tudo maravilhoso. Bom, eu sou Andresa Morim, professora de matemática para vocês mesmos, estudantes do terceiro ano. E hoje a nossa aula vai falar sobre dobro e metade. Você já ouviu alguma dessas palavras? Eu creio que sim, porque são palavras que a gente também utiliza no nosso dia a dia, nas nossas conversas. Mas você já parou para pensar o que elas significam dentro da matemática principalmente? Bom, então eu peço a vocês que tirem tudo de perto, que possa fazer barulho, chamar a sua atenção e vamos prestar bem aqui, ó, ficar ligadinhos na tela para a gente entender o que é o dobro, também o que é a metade. Bom, a matemática, muita gente fica assim, ai meu Deus, lá vem a matemática. Mas não tem não. Se a gente prestar bem atenção, ficar com a atenção redobrada, vocês vão entender que a matemática, todos os assuntos são muito importantes. Por isso que eu chamo a matemática de uma escadinha do conhecimento. O que você vai aprender aqui, você vai utilizar lá na frente. Por isso que o pezinho tem que estar firme nesse degrau aí, que é o nosso assunto de hoje, que é o dobro e a metade. Vamos lá? Ligadinhos aí na tela. O que é a metade? O que vem ser metade? Você já pode ter até ouvido falar, alguém se expressar, ele fez a metade do tempo, não é mesmo? Então vamos agora aprender o que é a metade. De olho aí, ó. Para descobrir a metade de um número, repartimos essa quantidade em duas partes iguais. Exemplo. Tem uma barra de chocolate com 12 pedaços. Gostaria de oferecer a metade dessa barra para meu amigo. Com quantos pedaços cada um vai ficar? Então vamos visualizar aqui para ficar mais fácil da gente entender aí como a gente vai fazer essa divisão, repartir esse chocolate. Bom, a gente sabe que comer muito chocolate faz mal, não é? Então eu tenho 12 pedacinhos aqui, ó. Nesse chocolate. Mas eu não quero comer todo esse chocolate. Eu tenho um amigo quem eu gosto muito, quem eu gosto muito e eu vou dar a metade, ou seja, desses 12 pedacinhos aqui do chocolate, ó. Esses 12 pedacinhos, eu quero oferecer para o meu amigo exatamente a mesma quantidade. O que quer dizer isso? Eu vou repartir esse chocolate em duas quantidades de pedaços iguaizinhas. Professora, como é que eu vou fazer isso? Ó. Vamos lá. Veja aqui que eu reparti exatamente do mesmo tamanho. Aqui eu sei que tinha 12 pedacinhos. E agora, eu parti ao meio. Vamos ver quantos pedacinhos ficou para mim e para o meu amigo. Se ficou tudo separadinho, repartido igual. Vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quantos pedaços tem aqui? Seis. E aqui do meu amigo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, professora, ficou exatamente igual a quantidade. E é justamente isso que é a metade. Quando eu quero descobrir a metade do número, eu vou repartir essa quantidade representada por esse número em duas partes iguais. Não pode ser o repartido chaves, não, viu, galerinha? Tem que ser em duas partes iguais, exatamente como eu fiz com o meu chocolate aqui. Eu tinha 12 pedaços de chocolate. Eu queria oferecer a metade para o meu amigo. Então, eu fiquei com seis e ele também ficou com seis. Isso que quer dizer a metade. E agora o dobro? Será? Como é que é o dobro? Ó, preste atenção. É a quantidade que corresponde a duas vezes o valor do número. Vamos no exemplo para a gente entender bem melhor. Qual o dobro da quantidade de pessoas? Bom, aqui eu estou querendo saber qual é o dobro da quantidade de pessoas que tem aqui. O que eu tenho que saber primeiro? Quantas pessoas tem ali, não é mesmo? Então, vamos contar, ó. Uma, duas, três, quatro. Ah, nessa imagem, eu tenho quatro pessoas. E o dobro, ele me falou que é a quantidade que corresponde a duas vezes. Se eu tenho quatro e eu vou ter o dobro, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter mais quatro, eu vou duplicar o número quatro. Eu vou ter o quatro duas vezes. Então, vamos contar aqui, ó. Vamos duplicar. Vamos dizer que esse menino foi duplicado aqui, a menina aqui, aqui e aqui. Então, tem quatro aqui e quatro bolinhas aqui. Qual o dobro da quantidade de pessoas? O que é que eu vou fazer? Eu vou somar tudo. Ó, quatro mais quatro. Qual que é o resultado que vocês acham aqui? É a letra A, que é o dois? É o B, que é o quatro? C, seis pessoas? Ou o D, oito? Quanto que é quatro mais quatro? Ah, essa é fácil, né? Quatro mais quatro são oito. Então, o dobro de quatro pessoas seriam oito pessoas. Então, toda vez, professora, que eu falo sobre o dobro, eu vou colocar o número de novo. Ou seja, eu vou somar o número mais ele mesmo. Ou seja, duas vezes. Se eu tenho o dobro de dois, por exemplo, como é que eu vou fazer? Dois mais dois, que seria quatro. Bom, a gente, para aprender matemática, a gente tem que praticar. Não adianta, tem que fazer atividades. Ficou em dúvida, faz outra atividade. E assim você vai aprendendo. Então, é justamente isso que nós vamos fazer. Vamos praticar a metade. Lembra o que é metade? É quando eu reparto em duas partes iguais. Então, vamos lá. A metade de quatro. Bom, eu vou repartir quatro para essa menina e esse menino. Vamos ver quantas partes vai dar para cada um? Primeiro, eu vou fazer aqui. Vamos representar o número quatro, não vamos? Colocar quadradinho. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos repartir entre ele e ele? Ó. Um para cá. Então, eu coloquei um quadradinho para cá. Um. Para cá. Um. Para cá. Um. Para cá. Quantos quadradinhos deu para cada um? Ah, deram dois. Então, a metade de quatro é dois. Agora, vamos aqui no próximo. Que é a metade de seis. Que é a metade de seis. Nós vamos fazer da mesma forma. Vamos fazer círculos agora. Vamos lá. Um. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos repartir seis em duas partes iguais? Vamos lá, ó. Esse primeiro para ela. Esse segundo para ele. Esse aqui para ela. Esse para ele. Esse para ela. E esse para ele. Ah, eu dividi em duas partes. Será que ficou certinho igualmente? Vamos ver? Aqui ficou três. Aqui ficou três. Ah, então a metade de seis é igual a três. Ficou três para cada um. E a nossa última metade aqui? Que número que é? Ah, é o número oito. Então, nós vamos representar essa quantidade aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E agora, o que é que nós vamos fazer? Fazer repartir entre os dois. Vamos lá? Ó. Um para cá. Um para cá. Um para cá. Um para cá. E assim, ó. Nós temos que repartir em quantidades iguais. Então, eu tinha oito. Quanto que ficou para cada um? Vamos contar, ó. Um, dois, três, quatro. Vamos ver se ficou igual? Um, dois, três, quatro. Ah, por exemplo, se eu tinha oito balas, eu dividi quatro para ela e quatro para ele. Então, a metade de oito é igual a? Isso mesmo. Quatro. Agora, preste atenção aqui, ó. Que nós temos uma frase que está nos afirmando alguma coisa. Então, vamos lá. Leia a frase e responda se ela é falsa ou se ela é verdadeira. O que quer dizer isso? Ali tem uma informação para a gente que é o dobro de quatro é oito. Nós vamos saber se essa informação está correta ou se ela está errada. Como a gente vai fazer isso? Nós vamos descobrir qual que é o dobro de quatro. O que é dobro? É eu dobrar o número. Se eu tenho quatro, eu tenho mais quatro. Então, vamos lá. Quatro mais quatro é igual a? Oito. Ah, então essa informação, ó. O dobro de quatro é oito está certa. Então, ela está verdadeira, ó. A próxima. Qual é a? O que é que nós vamos procurar? Metade de seis. Divida em dois a quantidade da imagem para descobrir. Na imagem aqui, ó. Que é essa aqui. Eu tenho quantos sorvetes? Eu tenho seis. Vamos contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Realmente, eu tenho seis sorvetes. Só que eu quero repartir. Eu quero saber a metade. Como eu vou saber isso? Bom, nós temos que dividir esses seis sorvetes em duas partes iguais. Então, vamos lá, ó. Vou fazer um conjunto aqui para colocar e o outro aqui para a gente saber quantos sorvetes vão ficar. Então, esse vem para cá, esse vem para cá, ó. Esse vem para cá e esse para cá. Vamos dividir igualmente, um por um. Ó, acabaram os sorvetes. No primeiro tem quanto? Três. E no segundo, também tem três. Então, deu três e três. As duas metades deram três. Então, está correta a nossa repartida do sorvete. Agora, vamos achar onde está a nossa resposta correta. Porque nós já achamos aqui que a metade de seis sorvetes repartidos em dois deu três. Vamos ver qual letra está correta? A letra A está falando que é oito. Não, não, não. A letra B, cinco. Também não é. Olha a letra C. A nossa resposta, então, é a letra C. Porque seis repartido em duas partes é igual a três. Ou seja, a metade de seis é igual a três. Vamos à nossa próxima. E essa daqui é bem facinha, ó. Calcule o dobro. E aqui estão alguns cálculos que a gente vai fazer, ó. Aqui o primeiro. O dobro de cinco são... Professora, como é que eu vou fazer isso? Toda vez que eu peço para vocês calcularem o dobro, ali é o número cinco, não é? Então, nós vamos somar o cinco duas vezes. Cinco mais cinco. Essa conta aí você já sabe fazer assim. Cinco mais cinco? Dez. Então, o dobro de cinco são dez. Agora, o dobro de oito. Oito mais oito. Ai, essa daí complicou, professora. Então, vamos lá. Vamos somar, ó. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nós vamos fazer o oito de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E agora, nós vamos juntar tudo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Ah, então o dobro de oito são... Dezesseis. Isso aí. Agora, o terceiro aqui, ó. Vamos praticar mais. O dobro de quatro. Ah, professora, essa daí eu já sei até de cor. Quatro mais quatro? Oito. Isso aí. Agora, o dobro de dez. Como é que eu faço o dobro de dez? Vocês também já estão craques aí, não estão? Soma aí. Dez mais dez é igual a? Isso mesmo, é igual a vinte. Então, eu sei que dez mais dez são vinte. O dobro de dez, vinte. E agora, o nosso último dobro aqui, ó. O dobro de seis. Quanto que é seis mais seis? Porque eu somo seis duas vezes. Isso que é o dobro. Então, seis mais seis. Quanto que dá? Isso aí. Deu? Doze. Então, vocês perceberam que o dobro é quando eu somo duas vezes. Agora, aqui, algumas situações que eu trouxe dois amiguinhos nossos, que é o Cascão e o Cebolinha, pra gente resolver uma situação, um problema aqui entre os dois, ó. Preste atenção. Cebolinha e Cascão estão jogando futebol com os amigos. Coisa que vocês adoram fazer também, né? Sabendo que Cebolinha fez cinco gols, olha a informação importante aqui, ó. Então, Cebolinha fez cinco gols. Nós vamos responder as questões, ó. Letra A. Se Cascão fez o dobro de gols que Cebolinha, quantos gols o Cascão fez? Esse Cascão tá artilheiro, não tá? Ó, eu já sei que o Cebolinha fez cinco. Mas aqui na letra A, tá falando que o Cascão fez o dobro. Então, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar o cinco mais cinco, porque o cinco é a quantidade de gols que o Cebolinha fez. Então, se eu sei que o Cascão fez o dobro de gols do Cebolinha, eu sei que o Cebolinha fez cinco. Então, cinco mais cinco, quantos gols o Cascão já fez? Dez gols, ó. Porque o Cascão fez o dobro da quantidade que o Cebolinha fez. Cebolinha fez cinco. O Cascão fez cinco mais cinco, que são dez gols. Eita, Cascão artilheiro aí, hein? Agora, o B, a letra B. Se o time de Cascão tem vinte gols e o time de Cebolinha a metade, quantos gols tem o time de Cebolinha? Nossa, o time de Cebolinha não tá bem não, né, gente? Presta atenção. O do Cascão tem vinte gols no campeonato. E o do Cebolinha fez a metade. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos repartir vinte em duas partes, que nós vamos saber a metade de gols que o time do Cebolinha fez. Então, vamos lá, ó. Vamos representar, ó. As bolinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Agora, nós vamos ter que repartir esses gols em duas partes iguais. Vamos lá? Ó, um pra cá, um pra cá. Um pra cá, um pra cá. Um pra cá. Vem aqui, ó. Um pra cá. Agora, eu vou pegar esse aqui, ó. Jogar pra cá. E esse aqui pra cá. Esse aqui pra cá. E esse aqui pra cá. Esse aqui eu vou jogar pra cá. E esse aqui pra cá. Esse pra cá. E esse aqui, ó. Pra cá. Esse aqui eu vou jogar pro lado de cá. E esse aqui eu vou jogar pra cá. Esse aqui pra cá. Vamos contando as bolinhas, hein? E esse aqui pra cá. Vamos contar quanto já deu, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, vamos lá, ó. Esse eu vou jogar pra cá. E esse aqui vem pro gol de cá. Vamos contar de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, então a metade de vinte é igual a dez gols pra cada lado. Então, duas metades, né? Dividido em vinte em duas partes iguais, eu vou ter dez. Aqui o problema tá me falando que o time do Cascão tem vinte. E o de Cebolinha, metade. Eu já descobri que a metade de vinte é igual a dez. Então, o time do Cebolinha tem dez gols. Você também pode fazer essa conta aí, repartir, utilizando palitos de picolé, bolinhas de isopor, pra você fazer essa divisão e contar certinho. Lembrando que a metade, eu pego a quantidade total e tenho que dividir em partes iguais. Agora, a letra C. Quantos gols faltam para que Cebolinha tenha o dobro de gols do Cascão? Nó, professora. Complicou, né? Peraí. Primeiro nós vamos saber. O Cascão tem... Quantos gols que nós achamos que o Cascão tem? Ele já tem, já fez dez gols. Qual que é o dobro de dez? Como é que eu sei? Dez mais dez. Então, eu quero saber quantos gols faltam. Ó, dez mais dez. O dobro de gols do Cascão, ó. Dez mais dez. Quanto que dá essa conta? Eu já sei que são vinte. Vinte seria o dobro de gols do Cascão. Só que o Cebolinha não marcou nenhum gol, não? Marcou, sim. Quantos gols o Cebolinha já fez? Ele já fez cinco. Então, para ele ter vinte, quantos gols faltam? Vamos tirar aqui, ó. Vinte. Nós vamos fazer uma subtração. Como eu faço isso? Você pode já fazer a subtração normal ou também fazer, igual eu falei com vocês, usando um recurso que você tem aí na sua casa. Palito de picolé, como eu falei, bolinhas de gude, né? Utilize o que você tem aí. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar, representar as vinte, vou colocar os vinte palitos de picolé e eu vou tirar quanto? Cinco. Eu vou retirar cinco, que são os gols que o Cebolinha já fez. Quanto que vai dar essa conta aí? Pensa aí. Bom, se eu tenho vinte e retiro cinco, vão dar quinze gols. Então, o Cebolinha ainda tem que marcar quinze gols para ele ficar com a quantidade que é o dobro dos gols que o Cascão já marcou. Porque o dobro de dez, que é a quantidade que o Cascão já fez de gols, é igual a vinte. Bom, você pode utilizar vários recursos na hora de fazer a subtração, na hora de fazer a repartir os valores em duas partes iguais. Também fazer o dobro, né? Você pode ir aí treinando fazer o dobro, ou seja, somar aquele número duas vezes, fazer tudo certinho. A gente pode utilizar vários recursos que a gente tem na nossa casa mesmo, para poder fazer essas contas aí, para você chegar aos resultados. Bom, a nossa aula já vai ficando por aqui, mas eu espero que vocês tenham entendido bem o que é a metade, o que é o dobro. Mas não preocupa não, que ainda não vamos falar muito sobre isso na matemática. Como eu falei, esse assunto aqui vai nos ajudar a entender outros. Vamos falar novamente sobre esse aqui também, até que vocês tenham realmente ficado com o pezinho aí certinho no degrau desse conhecimento aqui. Eu vou ficando por aqui, mas não posso deixar de deixar aqui o meu recadinho de sempre para vocês. Que o quão importante é vocês acessarem a plataforma EsmedGV, realizarem todas as atividades lá de matemática que são postadas pelos nossos professores. Não deixe de acessar lá também, se inscrever no canal do YouTube. Às vezes você quer assistir essa aula de novo? Ela vai estar lá disponível para você assistir quantas vezes você precisar e realizar as atividades junto comigo aqui, para ir reforçando o seu aprendizado. As redes sociais também, Facebook, Instagram, vão nos dar todas as notícias que a gente precisa saber sobre o funcionamento das nossas escolas, todas as novidades. Então não se esqueça de acessar lá. E lembre-se, para acessar a nossa plataforma EsmedGV, vai aparecer uma imagem aqui no cantinho da tela. Só você pegar a câmera do seu celular, apontar que você vai ser direcionado lá para a nossa plataforma e realiza todas as atividades. Eu vou ficando por aqui, mas deixo meu beijinho no coração, que vocês fiquem com Deus e eu aguardo vocês para a próxima aula. Tchauzinho!